Olá pessoal do sexto ano, vamos iniciar mais um conteúdo, agora o capítulo 7, vamos estudar, conhecer um pouco as civilizações asiáticas, voltadas mais para China e Índia e um pouco o Japão, conhecer como na verdade essas sociedades se desenvolveram ao longo dos tempos e deixar de ver um pouco agora as civilizações africanas e compreender um pouco agora as civilizações asiáticas, civilizações asiáticas da região do Vale do Rio Indo. Então é super importante conhecer essa civilização justamente por causa do seu legado, da sua cultura, da sua história, que foi muito importante para o mundo e até hoje. Temos aí muitas características culturais que se remete a esse povo, certo? Bom, então a primeira povo que a gente vai estudar vai ser o povo conhecido como os indianos, porém não era conhecido no início, há 30, 40 mil, 7 mil anos atrás não eram conhecidos como indianos, tiveram outras características culturais que outros nomes, né? De outros povos primeiramente se situaram nessa região, então tinha um outro nome, não povos indianos, né? Mas depois veio surgir a Índia, certo? Bom, então vamos falar aí do período de 3.000 a 2.600 anos antes de Cristo, né? Povos que tiveram também o mesmo, praticamente desenvolveram na mesma época que os povos aí, conviveram na mesma época que os povos africanos, que os mesopotâmicos, que os egípcios, né? Então eles se situavam ali na região do Vale Indo, na China, civilização essa que começou com Arapá, né? Ou seja, uma civilização antiga, datada aí do século III, primeiro antes de Cristo, né? E a civilização essa do Índio aprendia a outros locais, como conhecemos também, o Paquistão, né? O Afeganistão, ou seja, regiões que não estão precisamente na Índia, né? Então, essas daqui eram os povos, as regiões, e os caminhos que eles faziam, né? Ou seja, uma civilização que tinha muitas rotas comerciais, né? Transitava muito pelo território devido a essa prática, né? Bom, a primeira, uma das civilizações que se destacaram aí no Vale Indo foi os gravidianos, né? Os gravidianos, pessoal, sempre lembrando, né? Cada povo que a gente vai estudar, os seus aspectos culturais, o legado cultural que cada povo deixou. Então os gravidianos, né? Tinham com certa cultura, né? Com certo desenvolvimento, a construção de casas, né? Ou seja, faziam casas bem desenvolvidas pra época, né? Casas com tijolos, como vocês veem aqui, casas que aproximadamente são parecidas com casas de hoje, né? Com combos bem divididos, com sobrados, né? Sobradadas. E vemos também uma técnica desenvolvida dentro das casas, adaptação de banheiros dentro das casas, né? Ou seja, pra fazer suas necessidades. E não só essa questão do banheiro, mas também com toda a instalação de esgoto, né? Com ligamentos diretos, né? Para o esgoto. Ou seja, banheiros que tinham privadas, tinham água ali pra você fazer uso, e que ia direto pro esgoto, né? Vocês olham aqui, ó, desenhinho aqui, o rapazinho lá fazendo suas necessidades. Então, isso pra época era uma novidade. A gente não viu em outros povos que a gente estudou, certo? Além disso, tinha também um sistema de drenagem, né? De abastecimento de águas. Tinha também grandes construções como prédios públicos, né? Sistema de irrigação muito bem desenvolvido, a transposição de água que se fazia de uma região pra outra, né? Então, era muito desenvolvida pra época. E aqui é uma ruína, né? De uma casa do povo dravidiano, certo? Que fica na região do Paquistão. Bom, assim como os outros povos, né? Os meus travidianos também desenvolveram técnicas parecidas, né? Como a agricultura, como relações comerciais, né? Com prédios diferentes, como eu falei no início. Trabalhavam muito com a argila, né? Como fazer objetos de cerâmica, as suas próprias casas, né? Então, eles tinham esse desenvolvimento também da metodologia... Ai, desculpa, gente. Desenvolvimento da metodologia, né? Que foi muito rico, muito bem desenvolvido por eles, assim como os outros povos, né? E esses contatos que foram feitos, né? Comerciais, como eu disse pra vocês, fizeram com povos aí da Mesopotâmia, né? Então, foram achados muitos objetos arqueológicos, como essas placas aqui, que demonstram essa relação comercial com esses povos, né? Bom, aí aqui é uma ruína, né? Do povo travidiano e provavelmente aqui eram casas, né? Algum tipo de instalação desse povo. E chegando aí, mais ou menos, por volta do ano 1800, 1700, né? Esse povo, ele foi entrando em declínio, né? 1700 e 1800 a.C., tá? Foi entrando em declínio justamente por causa de, provavelmente, algo ligado, né? A guerras ou epidemias, né? Ou até mesmo por causa de acidentes naturais, né? Causas naturais ainda não descobertas, que prejudicou toda a sua estrutura, né? De modo de vida, principalmente, a estrutura voltada para plantio, né? Que eles tinham bem desenvolvido. Aí a gente vai pro povo civilização vética. A civilização vética, ela, digamos assim, substituiu a civilização gravidiana e, por volta de 1800 a.C., a 322 a.C., certo? A civilização vética, situada ali, mais ou menos, de hoje, ali é a Índia, né? Baseou-se em uma formação de uma civilização hindu, daqui a gente vai falar um pouco mais do que é isso. E aí a sua estrutura social era muito bem caracterizada, né? Muito bem específica, voltada para o sistema de castas. Ou seja, existia os chatres, né? Ou melhor, os brahmaneses, liderados por povos militares, que estavam acima da estrutura hierárquica, né? Que estava no topo. Depois tinha os líderes, que eram líderes políticos, né? Os brahmaneses, os chatres, camponeses e comerciantes, os váscias, que eram trabalhadores braçais, os sutras e os que não integravam a qualquer castas, né? Chamados intocáveis. Por último, os dades, né? Esses últimos eram considerados impuros, não tinham direitos nenhum garantidos na sociedade, né? Então a gente vê esse sistema de castas, né? De divisão social, de divisão da organização social, de uma forma a ver que a questão socioeconômica era a que prevalecia fazer com que um era considerado dentro de uma casta. E uma casta não se relacionava com o outro. Ou seja, havia muito preconceito, muita discriminação, né? Então, principalmente com os dades, né? Os dades, eles eram... A gente já disse aquela novela, né? Se eu não me engano, no clone, que mostrava muito bem isso. Os dades, eles não tinham nenhuma relação com outros povos, por exemplo, os brahmaneses, os sutras, os chatras, os váscias. Então, eles discriminavam muito os dades, né? E aí, o desenvolvimento dessa casta, né? Estava muito voltado aos serviços braçais, né? Como principalmente de limpeza, né? Então tinha toda essa questão aí. As características tradicionais desse povo, gente, não se resume só a isso. A religião também é algo muito marcante, né? A religião deles estava voltada para uma religião hindu, né? Ou seja, com características, né? De cultuar vários deuses, né? Deuses esses antropomórficos, né? Antropoformizados, como dizem. Ou seja, era a mistura de uma imagem de animal, né? O que representava a religião ali. E uma outra metade humana, né? Antropofomórfico. Então, quer dizer isso. Valorizava aí dentro da sua religião a peregrinação, que era o quê? A visita a lugares sagrados por eles. E também valorizava todo o respeito aos seus ancestrais, né? O culto de divindades, né? Era muito forte por meio dessa religião hindu, né? Acreditavam também na reencarnação. Então, era aqui a ideia de deuses antropomórficos, né? Que tinham essas características aí que eu falei para vocês. Ou seja, voltados aí para toda uma questão específica que eles desenvolveram, né? Depois, eles também tinham outros tipos de religião também, né? O janaísmo, o budismo principalmente, né? O budismo vai se destacar com base nos ensinamentos de Buda, que foi uma pessoa que pregava um senso de justiça, um senso de igualdade na sociedade. Além disso, acreditava nas relações que o ser humano tinha na sociedade, se devia aos seus antepassados, né? Ou às suas outras vidas. E acreditava no renascimento, né? Do chamado samsara, que é o quê? Que todas as pessoas estão passando por um momento na sua vida e que isso é reflexo de outras vidas. Então, por exemplo, se você no passado foi uma pessoa boa, então na próxima vida você vai ser também. E se não foi, você tem a chance de se redimir, né? E procurar ser para na próxima vida, na encarnação, você se tornar uma pessoa boa, né? Isso se chamava samsara. E que depois da pessoa passar por esse plano, né? De bondade, de fazer algo bom na sua vida, a pessoa já estava pronta para a nirvana. O que é a nirvana? Era a pessoa atingir o seu estado de paz, de espírito, um estado de paz não só voltado a espírito, mas também na sua vida pessoal, uma forma de atingir a sabedoria. Então, o budismo prega muito isso, tá? E aí depois chegamos à civilização chinesa, né? Vamos estudar aí a China antiga, no caso. Uma civilização que teve um papel muito importante, né? Pessoal, até hoje a China tem um papel muito importante, já já vista os produtos, por exemplo, que nós compramos, muita coisa vem da China, muita coisa é produzida lá. E é uma produção muito rica, né? Tanto de produtos quanto culturalmente também. É uma civilização milenar, né? Mais de 5 mil anos aí, essa civilização vem sendo desenvolvida. Bom, então falar da China pré-histórica, pessoal. Falar de uma China que de início foi desenvolvida por meio de reinos, né? Vários reinos formaram a China e depois chegou o momento que ela se tornou uma China imperial, né? Então, vamos entender essa época de China, época de reino, ou seja, dentro do território ali havia vários reinos, sendo que um reino ele foi dominando o outro até um reino tomar conta de todos, né? Então, a gente vai ver aí, primeiro, né? Onde que se desenvolveu toda essa cultura chinesa? A gente tem a instalação desse povo próximo a dois rios, né? O Rio Amarelo, o Rio Azul, muito importante para a cultura chinesa, justamente porque foi ali que se desenvolveu a agricultura, como nos outros povos, né, gente? Normalmente, os povos se desenvolvem próximo a rios, né? Justamente para a prática da agricultura, né? Se está próximo da água, a água representa a vida, né? Então, representa também a qualidade, a forma também, né? De construções de plantio ali. E esse rio era muito rico, muito fértil, né? Nas suas margens, justamente por causa do Loss que existia ali. O Loss é uma espécie de fertilizante de adubo natural que existia ali. E, portanto, ali se desenvolveram. E desenvolveram sistemas agrícolas, né? De plantio, de irrigação, de produção de cerâmica, né? Então, tudo voltado aí para a agricultura, né? Cultivavam muitos alimentos, como cereais, o sorbo, né? O arroz, a cevada, né? E, sendo assim, né, pessoal, produzia os alimentos, os produtos em cerâmica. Bom, aí a gente chega, né? Com produtos em cerâmica, como esse aqui que está mostrando aqui para a gente. Aí depois, pessoal, temos o início das dinastias, né? Temos as dinastias chia, de início, né? A característica dessa dinastia que formou um reino, justamente, que durou 500 anos, né? E formou, justamente, por causa de conquistas, né? Por meio de guerras, né? Por domínio do território. E o que a gente pode observar nessa dinastia, que foi constituído esse reino por meio da tirania do seu reino. Ou seja, a tirania, quer dizer, por meio do seu poder, né? Regido de uma forma ditatorial, de uma forma a tirar direitos do povo, a não atender direitos do povo, né? Ou seja, um rei, uma dinastia que espizinhou muito o povo, né? A gente não tem muito o que falar aqui para vocês, mas olha aí como a China era constituída, né? Então, temos aqui a região, né? E aí, vários reinos, né? Várias dinastias, né? Que a gente pode ver aqui. Depois, a dinastia Sheng. Essa dinastia, ela teve como principal característica, né? Um exército poderosíssimo, né? No qual conseguiram ampliar territórios. Aprimorou a sua escrita, desenvolveu uma escrita. Tinha o trabalho com o uso da metalurgia, como, por exemplo, bronze, né? Eram feitos vários objetos. Faziam carruagens para a guerra. Produziam armas, né? Além de desenvolver tecidos, né? Como a seda, né? A seda foi uma intenção chinesa, uma produção chinesa. Então, começou aí nessa dinastia, certo? E aqui nessa imagem, a gente vê os produtos que os chineses faziam, né? Em bronze, né? Urnas funerárias. Isso aqui é uma espécie de tubo, né, pessoal? Onde o rei era enterrado com os seus objetos, certo? Essa dinastia depois ficou para trás, né? Ela surgiu aí do oeste chinês. E aí a gente pode ver que essa dinastia Zhu, né? Ela desenvolveu a produção, a fabricação de dinheiro, né? Como a moeda, como vocês observam aqui. Era formada por uma família de nobres, né? Que viviam mais pelo interior da China, né? Produziam inúmeros objetos também, né? Tinha relações comerciais com os outros povos. Objetos produzidos esses, né? Por meio do bronze, né? Que era comercializado. Também tinham essa técnica, né? De produzir materiais com bronze. Depois, aqui a gente chega na China imperial. Que vai ser a dinastia Qin. A dinastia Qin, pessoal, ela vai dominar todos os reinos que eu acabei de falar para vocês. E a China, então, vai se tornar um território único, né? Então, isso foi em 481 antes de Cristo. E aí a gente pode observar que essa dinastia, ela conseguiu incorporar vários reinos fazendo com que surgisse o imperador. Então, os reis começam a não existir mais na China. E o destaque, né? Para esse imperador, para o Império Chinês, foi a construção de redes de estradas para facilitar o comércio. Os sistemas, o controle do sistema de pesos e medidas, né? E também a muralha da China, né? A muralha da China é a maior construção já vista no mundo, né? Ela percorre mais de 20 quilômetros de extensão. E foi feita durante o Império. Essa muralha foi feita, né? Para poder impedir a invasão de outros povos, principalmente os Hunos, ó. Todo esse riscado aqui, a muralha da China depois se estendeu, né? Mais para frente. Então, ela praticamente isolava o Império Chinês para a invasão de outros povos. E essa parte aqui em verde era chamada Rota da Seda. Rota da Seda era voltada para a comercialização de tecidos, né? Então, cada região dessa, o comércio fazia suas práticas comerciais, indo até o Oriente, né? Fazia relação com outros povos. E até a Europa também. Os chineses também tiveram relação comercial, principalmente com os humanos, na época, né? E aqui vamos chegar na dinastia Han, né? Que deu continuidade a essa China imperial. A dinastia Han considerada, né? Uma prosperidade da época, né? Por meio da sua administração, que foi mais tranquila, né? Mais ouvindo mais os povos, né? Digamos assim, com isso ajudou a conquistar um pouco a confiança do povo e com isso formar exércitos e com isso ganhar mais territórios, fazendo com que a China crescesse, né? E não é à toa que por isso que a China é desse tamanho, né, gente? Um território grande, né? E aí, então, a gente pode ter essa ideia que foi conquistada por meio de guerras, né? E aí, então, desenvolveram ainda mais o comércio por meio dessa rota da seda que eu falei pra vocês, que não se atrilhava só o tecido, né, gente? Pra quem não sabe, o tecido, a seda é feita por meio do bicho da seda, né? Uma técnica muito interessante aí. Então, a rota da seda foi feita por meio também de objetos, de porcelanas, né? Objetos a terçamatos luxuosos, como joias também. A porcelana da seda chinesa é muito rica, né? Na sua produção e depois comercialização, né? Durante esse império dessa dinastia Han, eles fizeram também a produção a produção, não, a criação da bússola, né? Um instrumento de navegação para orientação, né? Ou seja, por meio da bússola, nós sabemos, por exemplo, em alto mar, por exemplo, você não tem referência pra navegar. Você não sabe onde você tá. Então, a bússola te dá esse destino, né? O norte, que é sempre o norte. Então, se você sai de um ponto e vai pra outro, você se guia pela bússola. Pela seta que a bússola está emitindo que você vai chegar no local de onde você partiu, né? Bom, além da bússola, teve uma outra invenção muito importante que revolucionou as guerras, né? Que foi a invenção da pólvora, né? Depois foi feita as armas, né? Por meio das armas de fogo, né? Então, o uso da munição que vai à pólvora, né? E agora falar aqui a Rota da Seda, né? Essa linha vermelha que era a região onde eles comercializavam com os povos, com os outros povos. Podem ver que chega até a Europa lá, o Império Romano ali, tá vendo? Bom, falar um pouco agora da religião. A religião é baseada no taoísmo, né? E também é voltada para todo um conhecimento filosófico, né? O taoísmo e o confucionismo. Fala primeiro do taoísmo. O taoísmo era uma crença pessoal baseada na preservação, no culto aos valores, né? Na compaixão, no respeito à natureza, na valorização de um modo de vida simples, né? Ou seja, era uma característica muito bem definida do taoísmo, que para poder mostrar todo esse conhecimento, né? Eles tinham uma ideia do chamado Ia e Yang. Yang, no caso aí, simbolizava a passividade da noite, né? Voltado para os elementos da natureza, do frio, né? Representava o feminino. E o Yang simbolizava a atividade do dia, o calor, o masculino, né? A vida ativa. E acreditava, então, que o mundo era regido por esse equilíbrio, por essa natureza. Então, as pessoas tinham que ser regidas também por um equilíbrio, né? E, então, eles preservavam muito essa sabedoria, né? E o símbolo que representa essa religião taoísmo é esse daqui. Acredito que vocês já viram, né? Esse símbolo em algum lugar. Então, Ia e Yang, né? Ia e Yang. Ou melhor, Ia, o preto, representando a noite, né? A calmaria, a passividade, o feminino. E o branco representando o dia, representando a vida ativa, né? Do dia. Depois tem o confucionismo. O confucionismo, ele está voltado por uma religião, por uma crença, né? Filosófica, por meio de Confúcio. Confucionismo, onde aí vai ser toda voltada para os valores da humanidade, do senso de justiça, do conhecimento, da integridade, aliada ao respeito, à tolerância e ao culto aos antepassados, né? Ou seja, valorização à história de vida do seu povo. Valorizava também do respeito aos mais velhos, a valorização da família, né? Então, o confucionismo voltava para isso, né? Para toda uma obediência aos senhores e, principalmente, ao imperador da época. E aí, temos a divisão, depois, social, que não é muito diferente, pessoal, das outras sociedades que a gente viu. O imperador está em cima, vem os militares, os nobres, todos abaixo, o camponeses, o artesão, todos abaixo do imperador, né? E aí, depois, a gente chega no Japão, que passou também por um processo, pessoal, um período de reinos, né? De dinastias, né? Muito, quase parecido aí com o povo chinês, né? O território japonês fica lá no Pacífico, né? No Pacífico é praticamente uma ilha, ele é bem pequeno, né? Tem aí como característica, além dos desenhos de animes, mangás, né? Nos dias de hoje, mas também como a produção do dinheiro, né? Feito por meio de papel. O dinheiro aqui, né? As suas casas, né? Arquitetura muito característica, né? Que simboliza aí toda uma qualidade, um ritmo de vida, né? Tem também as construções internas, a crença na religião budista também, eles têm. E também, pessoal, tem uma característica muito forte também na existência dos samurais. Os samurais, né, surgiram na China como uma espécie de segurança de dono de terras, né? De pessoas ricas e importantes da época, justamente porque a China passou por um período de governos muito autoritários, de governos muito que não respeitavam os direitos do povo. Então isso ajudou a crescer muito no Japão, né? Movimentos de violência, né? De assalto, de criminalidade, de assassinatos. Então surgem os samurais aí pra proteger as terras, né? E a família dessas pessoas importantes da China, né? Então é onde vai surgir toda uma cultura voltada pra existência desses samurais, né? Que eram grandes seguranças, né? E aí construíam suas espadas, depois se tornaram grandes guerreiros, né? Muitos voltados pra proteção de terras e da vida do chefe de famílias, né? Chefe de clãs, certo? Bom, gente, vamos ficar por aqui então. E aí não esqueçam de fazer as atividades no vídeo, certo? E nos encontramos num próximo capítulo. Tchau, tchau. Até mais.